Auto Shopping Global é assim, olha, um mundo, um mundo de carros pra você. São mais de 60 lojas, mais de 3 mil ofertas, com certeza só tá aqui. Quer ver um desfile bacana? Olha só. Foi dada a largada pra mais um desfile. Olha o i30, tá chegando, bonito automático, completo, teto solar, banco em couro, kit multimídia 2011, bonitão. Só 37,700. É isso aí, a próxima que vem chegando é um Cobalt LTZ 1.8, manual completo 2015. Esse carro preto bonito por R$ 41,900. Tem muito mais, agora se quer da linha Ford, vem chegando o New Fiesta, bonito, hein, completo 2015, completo e só R$ 41,900. E olha só, agora vem chegando o Palio Fire 1.0, duas portas, econômico 2010, baratinho, só R$ 13,900. E pra terminar esse primeiro desfile, chegando agora o Onix 1.4, completo 2016, preto por apenas R$ 39,990, é imperdível. Gostou das ofertas? E se for parcelar, a primeira parcela, só daqui 45 dias. Olha que você tem praça de alimentação, estacionamento, despachante, corretora de serviços, automotivos, kart indoor e tem a maior pista de test drive pra você experimentar seu carro novo. Anote o endereço, só dentro dos estados, número 8000, Santo André, telefone é o 4977-9000. Tem o site autoshoppingglobal.com.br. Baixe agora o aplicativo da Autoshopping Global, vai conferir as ofertas. Então aproveite, porque você sabe, Autoshopping Global é um mundo de carros pra você e com certeza seu carro novo está aqui. Tchau.